11 minutos, vou proceder a chamada das senhoras vereadoras, vereadora Cida Falabella. Cida? Está me ouvindo? O som não está saindo, vereadora Cida, acho que a senhora, o microfone está desligado. Vereadora Cida, não está saindo o som. Acho que ela vai entrar de novo. Pronto, gente, eu estou aqui ao vivo, tá? Não está, não está sozinha. Desculpa. Não, imagina. Cida, já que você está ao vivo, então, faz a presidência, por favor, pode ser? Pode ser, eu é. É mais fácil. Eu não posso presidir a votação, Flávia, eu sou autora. Ah, então eu vou presidir tudo, pode deixar que eu falo. Então, vamos lá. Às 13 horas e 13 minutos, vou proceder a chamada das senhoras vereadoras. Vereadora Cida Falabella? Presente. Vereadora Luíde? Presente. Eu, vereadora Flávia, presente. Então, dou início à nossa comissão de mulheres no dia 6 de agosto. Comunico a aprovação da ata da reunião 25ª ordinária, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. Não temos audiência pública. Vamos, então, ao parecer, sobre as proposições sujeiras à apreciação do plenário. O projeto de lei 899 de 2024, no primeiro turno, institui a política municipal de enfrentamento da violência política contra a mulher. Autoria da vereadora, professora Marli, Cida Falabella, Isa Lourença e professora Nara. A relatora é a vereadora Luíde e a conclusão, dou parecer pela aprovação. Em discussão? Para discutir? Pois não? Luíde, desculpa, eu atravessei você e não sei se você quer discutir, é porque eu tive que trocar de... Não, pode discutir, não vou discutir. Não, é só... Então, gente, esse projeto que foi feito a quatro mãos, é um projeto muito importante, ele diz respeitar todas as mulheres da Câmara, todas as parlamentares, lideranças aqui. Agradecer o seu parecer, Luíde. E acho que eu gostaria só de... Oi? Estão me ouvindo? Sim, estão me ouvindo. Eu gostaria de destacar que a Luíde fala muito da importância de um projeto como esse, que combate a violência de gênero, a violência contra a mulher, a violência política contra a mulher, que pode acontecer em qualquer espaço, inclusive aqui nessa Câmara, e mostrando que o tanto que a superação dessa violência é um passo fundamental para promover a igualdade de gênero e garantir o pleno exercício dos direitos políticos das cidadãs. E também de que, muitas vezes, a violência de mulheres eleitas, quando elas não são indicadas como líderes dos seus partidos, quando são interrompidas nas suas falas, quando são atacadas por falas de vereadores e outras pessoas no espaço parlamentar, são excluídas do debate, são questionadas sobre a sua vida privada, se são casadas, seus relacionamentos, e mostrando que, por isso e por outros motivos, é que é necessária a promoção de iniciativas como desse projeto. Então, acho que é um projeto que vai caminhando nessa casa, que a gente tem muita honra de ter construído, junto com a professora Marli, que foi de onde partiu a proposição. E dizer que ele não é para uma ou duas mulheres, é para o conjunto de mulheres parlamentares que a gente espera que sejam mais e mais eleitas nessa casa. Muito obrigada. Mais alguém para discutir? Então, coloco em votação. Como vota a vereadora Cida? Eu voto a favor do parecer. Como vota a vereadora Luíde? De acordo com o parecer. Eu também, Flávia, voto de acordo com o parecer. Então, fica aprovado o parecer a respeito do projeto de lei 899-2024. É isso mesmo, né, assessorinha? Então, vamos lá. Mais algum comentário? Alguma questão? 899, né? É isso? 899-2024. Isso. Certinho. Mais alguém? Então, Flávia, só dizer que é muito importante ter uma comissão de mulheres para avaliar um projeto como esse. Para quem ainda tem dúvidas, que a comissão de mulher tem um papel fundamental, um projeto desse, né, Luíde? Teria que passar necessariamente por esse tipo de comissão. Então, como a gente fala, né, é a comissão de mulheres, os outros órgãos todos que compõem agora, a procuradoria, o atendimento às mulheres aqui. Que são esse tripé, né, que sustentam também a atuação nossa nessa casa. É isso. Parabéns, gente, a todos nós. Obrigada. Então, sem mais, eu vou, então, encerrar às 13 horas e 18 minutos. Eu encerro a nossa comissão de mulheres. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. 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 Boa tarde.